O benefício é destinado aos que possuem renda familiar de até dois salários mínimos, R$ 1.090,00, e que possuem um único imóvel e nele residam. Os que já são beneficiados devem, a cada dois anos, renovar o seu cadastro junto à Secretaria Municipal de Finanças. O prazo encerra em 30 de novembro. Para garantir a isenção, é preciso apresentar os seguintes documentos. Cópia de CPF ou documento de identidade, comprovante de endereço, comprovante de aposentado ou pensionista e do valor do benefício, documento obtido junto ao INSS, título de propriedade do imóvel, matrícula atualizada, datada de no máximo 90 dias, comprovante de rendimento do aposentado ou pensionista e de quem com ele residir.